Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a audiência, ou melhor, não sobre a audiência, mas sobre o amor, o amor às pessoas. Como o amor ao próximo, ele está banalizado, né? O amor ao próximo. Nós tivemos aí a morte do Gugu Liberato, e rodou nas redes sociais aí, rodou nas redes sociais, o apresentador Rodrigo Faro, né? No meio de uma homenagem, o Rodrigo Faro, ele perguntou como estava a audiência, né? Como está a audiência? E foi nítido, foi claro, foi claro que ele perguntou, porque as televisões vivem de audiência, né? E, normalmente, eles fazem, colocam matérias que eles têm que fazer um sensacionalismo muito grande para prender a audiência das pessoas. E não foi diferente, né? Não foi diferente a questão do Rodrigo Faro. Para mim, foi uma gafe muito, mas muito desrespeitosa o que o Rodrigo Faro lhe fez. Eu estou dando a minha opinião, nesse sentido, que eu não acho... Ele pode vir dar mil explicações, ele pode vir dar um milhão de explicações, que não era a intenção dele, que... Até porque eu estou falando e eu não sei nem se ele falou alguma coisa a respeito, ou já deu alguma entrevista falando sobre isso. Estou falando dos fatos. Se ele vir e se explicar, ele pode até vir e pedir desculpa, pedir perdão aos fãs, aos espectadores, né? Os telespectadores, tudo bem, né? Isso é um direito dele, mas também nós podemos extrair dele que eu... Estou falando eu, que acompanho há muito, há muito, muito, muito tempo o Rodrigo Faro, desde o Dança Gatinho, que era algo extremamente engraçado, espontâneo. E hoje, como tudo, como tudo nessa vida, quando se fala em trabalho, em TV, em rádio, tudo gira em torno do dinheiro. E na recópia não é a mesma coisa. Não é diferente, melhor dizendo. Na recópia não é a mesma coisa. E todos que são supostamente induzidos, ou que tem um chefe como o Didi, que tem um chefe como o Didi mais cedo, pode ser a influência. Não estou dizendo que é a influência. Pode ser a influência. Conviver com a influência da ilude. As pessoas ficam sem amor, ficam sem esperança, ficam sem saber dar amor às pessoas. E, nesse caso lamentável, o Rodrigo Faro pecou, e pecou muito, 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 muito feio, colocando ali matérias sobre a entrevista do Gugu, que ele fez com o Gugu em Orlando e tal, aquela coisa toda, mas ficou nítido, ao meu ver, e ao ver de muitos fãs, de muitas pessoas, que realmente ele estava interessado única e exclusivamente com a audiência que... A matéria sobre o apresentador Gugu, que mundialmente ele é conhecido, né? E, através das matérias, ele queria que a audiência ficasse lá em cima. E, dessa vez, o Rodrigo Faro, você errou, e errou muito feio. Eu digo ao meu ver, e ao ver de muitas pessoas. Não estou colocando palavras na boca de ninguém, mas foi muito feio o que aconteceu, né? No meio da reportagem, na hora que estava, se não me engano, estava indo para o intervalo, uma coisa assim, ele não viu que a câmera estava focando ele, que a câmera estava no ar, né? Ele perguntou como é que está a audiência. E depois, com certeza, alguém falou para ele no ponto, ele fez... E voltou de novo, com um semblante triste, depois deu um sorrisinho, mas deu para ver que ele não sabia, que estava no ar, e avisaram ele. Avisaram ele, e depois, em perdão da palavra, depois da cagada feita, não adianta voltar atrás. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria, e eu vou colocar também aqui na descrição para vocês estarem lendo, se vocês não viram. Ali tem o vídeo também, tem um linkzinho para clicar no vídeo, que você vai ver quando ele pergunta como é que está a audiência. No sensacionalismo, eu não vi o programa, mas programas assim costumam ser sensacionalistas para prender a audiência dos telespectadores. Vou ler a matéria para vocês, depois vocês podem estar vendo também o videozinho. O apresentador Rodrigo Faro deu um agafe em seu programa, O Hora do Faro, na recópia, na edição ao vivo. No momento em que o público assistia a homenagem feita para Gugu Liberato, morto após uma queda em sua casa, a câmera focaliza o apresentador, e ele pergunta se a audiência estava boa no momento. Em seguida, Faro coça o nariz e faz o movimento labial. Foi o que eu disse, tá? Faz o movimento labial. Aparentemente, ele não sabia que estava sendo filmado na hora em que disse como é que está a audiência. No programa no último domingo, dia 24, Faro mostrou uma entrevista feita com o Gugu em 2017, na casa dele, em Orlando, nos Estados Unidos, demonstrando muita emoção no palco. Faro chorou e deixou evidente todo o carinho que sentia por Gugu. Porém, por conta da agafe, internautas começaram a ficar irritados com a preocupação de Ibope e Rodrigo Faro. Nossa, fiquei chocada também. Ele, preocupado com a audiência, disse uma seguidora. A minha impressão é que ele gostou da resposta. Tipo, não estamos passando... Que ele não gostou da resposta. Não estamos passando a Globo. Faro foi mal demais, comenta outra seguidora. Amigo da onça, pensando em audiência, na dor do próximo, escreveu uma outra seguidora. Procurada, a assessoria da recópia não havia comentado o assunto até a publicação deste texto. E eu vou deixar para vocês aqui, para vocês tomarem as conclusões de vocês. Eu estou dizendo que, na minha opinião, ele foi muito infeliz, foi feio, foi deselegante o que ele fez em se tratando de uma pessoa que já havia falecido, ele querendo ganhar audiência e vendo que a pessoa que morreu é muito conhecida, ele queria ver como está a audiência no momento que estava sendo transmitida uma entrevista, fazendo sensacionalismo, sim, com certeza, chorando e tal. Eu, no meu ver, ele foi extremamente deselegante. Tem uma passagem que diz assim, Ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, 43, 44. As pessoas, hoje em dia, se preocupam tanto com a audiência, se preocupam tanto em aparecer, no caso, que se esquecem do amor às pessoas. Imagine a família do Gugu vendo essa imagem. Alguém querendo aparecer ou ter audiência por causa da morte do seu familiar. É complicado. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? E amanhã, quinta-feira, eu irei estar fazendo um vídeo, eu irei estar falando, fazendo uma live. Se eu não conseguir fazer a live, estarei gravando o vídeo. Vou mostrar para você, você que defende as doutrinas, você que defende as falácias do Didi mais cedo, eu estarei falando algo que vai abrir a sua visão. É para você, pastor, para você, obreiro, você que gosta de estar defendendo essa pessoa. Olha ele como um grande homem de Deus. E eu vou mostrar para você que ele não tem absolutamente nada a ver com o Deus que ele diz que segue. Eu vou mostrar para você. Vou dar um exemplo só. Vou mostrar para você algo que vai abrir a sua visão. Vai abrir a sua visão quanto a Didi, o chefe dos trapalhões. Tá bom, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo.